Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vou tentar gravar um vídeo para vocês no supermercado para mostrar como está sendo esses dias de quarentena, os preços das coisas. Espero que dê para filmar, eu vou ficar meio tímida, é normal. Então espero que você goste, já dá like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê. Beleza? Não esqueçam, a máscara igual que eu já também. Bom. Depois de pegar a fila para entrar, agora a gente vai fazer o que tem que fazer aqui, rapidinho e ir embora, né? Para ter o menor, para dar força. Música 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 E aqui são as coisas que eu comprei, deixei aqui no chão porque eu vou higienizar com álcool. Vou te seguir guardar tudo. Vamos ver aqui. Aqui tem biscoito, massa de sopa, leite, arroz, azeitona, molho de tomate, óleo, milho de pipoca, arroz, feijão, açúcar, grão de bico, mantilha, álcool, álcool, detergente, esponja, fósforo, sabão, escova de dente, pasta de dente, água sanitária, café, calabresa, charque, farinha, farinha de trigo, fermento, queijo ralado, massa de cuscuz, arroz, aqui tem carne moída, chão de flora, e temos frango, aqui tem milho verde e aqui tem manteiga. Essas foram as minhas compras. E tudo isso deu um total de 310,93.